O presidente Lula chegou ontem ao Brasil depois de uma extensa agenda internacional. Hoje, no Rio de Janeiro, participou da cerimônia de credenciamento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, como instituição de ensino superior. Depois, o presidente foi à sede do BNDES para assinar contratos de captação de recursos para obras de infraestrutura sustentável e redução dos efeitos das mudanças climáticas. Na plateia, alunos que conquistaram medalhas em Olimpíadas de Matemática e que receberam uma boa notícia. O governo federal credenciou o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, como instituição de ensino superior. O Centro de Excelência de Estudos, voltados para a matemática, agora vai formar novos profissionais de graduação em cursos direcionados para o mercado de trabalho. Vamos fazer uma graduação que não só é gratuita, mas que oferece auxílio, alojamento, alimentação, moradia e apoio aos seus estudantes, de modo a viabilizar que ela seja acessível a qualquer jovem do Brasil que seja qualificado por mérito para entrar nessa graduação. Para a ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a matemática é fundamental para o desenvolvimento do país. Ela vai ser aplicada, ela vai realizar inovação, que esse é o grande desafio de todos que no dia de hoje fazem o desenvolvimento da pesquisa, da inovação e do conhecimento no nosso país. O ministro da Educação, Camilo Santana, diz que o objetivo do curso é democratizar o ensino da matemática. Será um curso, como foi dito aqui, para aproveitar os grandes talentos da matemática, do nosso jovem de matemática, que faz as Olimpíadas de Matemática aqui no Brasil, de todas as regiões. Será um curso gratuito, as pessoas vão vir de qualquer lugar do Brasil, ficar aqui no alojamento, receber uma bolsa para se dedicar exclusivamente à formação na área de matemática. O presidente Lula reforçou a importância do governo investir na educação. O estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a oportunidade de ele ter a mesma chance e sentar na mesma mesa para aprender a mesma coisa. Então, toda vez que alguém chegar para você e lhe falar, não está gastando muito em educação, você tem que perguntar o seguinte, quanto custou a esse país não ter investido corretamente na educação em todo o século XX? Quanto custou a esse país ser o último país da América do Sul a ter uma faculdade, uma universidade? A primeira turma do curso de Matemática do IMPA terá 100 vagas. O processo de seleção vai utilizar as notas do Enem e também vai reservar vagas para alunos que conquistaram medalhas em Olimpíadas de Matemática. Por ser uma instituição de renome mundial, vai ser uma boa oportunidade não só por o currículo, mas assim como contato com professores com alto grau de conhecimento. Então, acho que vai ser algo muito bom para mim. Eu acho que vai ser uma oportunidade incrível para os alunos medalhistas, para ter uma formação com professores e profissionais incríveis e ter outras oportunidades, melhores oportunidades de trabalho. Depois de lançar o curso de graduação de Matemática do IMPA, o presidente Lula veio para a sede do BNDES aqui no Rio de Janeiro, onde assinou dois contratos com o Banco do BRICS para captar 8 bilhões e meio de reais. Os recursos vão ser utilizados em projetos de infraestrutura sustentável e também para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Para nós, só existe desenvolvimento, se for desenvolvimento sustentável e desenvolvimento inclusivo, senão não há desenvolvimento. Nesse sentido, é que o banco investe em infraestrutura, mas ele investe em infraestrutura considerando todos esses aspectos, a repercussão em termos do meio ambiente e a repercussão em termos da capacidade de centrar nas pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas. Obrigado.